Música Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4, em Tubarão, canal 26, em Laguna. Convido você que acompanha, já tem a graduação na nossa universidade ou quer cursar uma especialização, você pode acessar o site www.unisul.br barra pós. As inscrições foram prorrogadas das especializações. Confere lá, são muitos cursos à sua inteira disposição. Continuamos aqui no Unisul Comunidade, conversando com o professor Davis Naspolini, gestor de intercâmbio. No bloco anterior, o senhor estava finalizando, ia começar um assunto importante, por isso que eu pedi para interromper. Os nossos telespectadores em casa estão curiosos para saber. A universidade busca esses alunos para fazer o intercâmbio, mas existe uma carteira de ofertas, por exemplo, o governo federal, como o senhor citou no bloco anterior, também tem recursos para que os acadêmicos possam fazer esse intercâmbio. Como é que funciona? Tem edital? Sim, então, é interessante que todo aluno interessado, ou que já sonhou em alguma vez, em fazer um intercâmbio, nos procure lá no Sayac, no Shopping Acadêmico. É muito fácil de me encontrar, eu estou ali todos os dias, pela manhã e pela tarde. E nós podemos estar fornecendo uma vasta gama de informação para esses alunos. Nós temos intercâmbios direcionados para a área de engenharia, o convênio via governo federal entre Brasil e França, que nós da Unisul somos parceiro, somos entre Unisul, UFSC e IFSC. Nós temos um projeto junto com essas duas instituições e que nos permitem, Eduardo, enviar 10 alunos todos os semestres para ficarem cursando numa escola, numa escola de engenharia na França durante um ano. Então, ano passado, em 2014, foram 9 alunos. Agora, em julho de 2015, irão mais 10 alunos da área de engenharia e assim sucessivamente. Então, além desse programa que é chamado BRAFTEC, que é esse acordo bilateral entre Brasil e França, nós temos o Ciências Sem Fronteiras. A Unisul é parceira do Ciências Sem Fronteiras. Ele é um programa de intercâmbio de mobilidade acadêmica totalmente subsidiado pelo governo federal. E nós, da Unisul, temos o prazer e a honra de ser a Universidade Comunitária de Santa Catarina que mais manda aluno para o exterior através do Ciências Sem Fronteiras. Maravilha. Então, nós temos alunos que estão estudando na França, alunos que estão no Canadá, alunos na Finlândia, alunos na Polônia, alunos nos Estados Unidos. Então, isso é interessante, isso vem ao encontro das premissas da universidade, uma das mais importantes, que é o aprendizado significativo e o ambiente de aprendizagem. Então, eu acho que essas oportunidades só uma grande universidade tem para oferecer aos seus alunos. E essa validação, professor, dessas atividades do Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, fora de casa, elas são validadas quando retornam ao currículo? Sim, sim, sim. Existe toda uma predisposição, uma vontade dos coordenadores de estar validando essas disciplinas. É claro que essas disciplinas, elas têm que ser de acordo com o currículo do curso, né? Mas, geralmente, os alunos conseguem, sim, validar as maiorias das disciplinas. Há um feedback desses acadêmicos com relação à gestão de intercâmbio, das situações que passaram lá, desses do Ciências Sem Fronteiras? Porque é um programa novo, sempre tem algum problema, alguma coisa ou outra. Às vezes, não, né? Mas, você vê como está... É, acontece, acontece. Mas, graças a Deus, nossos alunos da nossa universidade nunca passaram por nenhum problema. E problemas que podem haver, Eduardo, é um problema de adaptação aqui, talvez de uma moradia... Sair daqui do Brasil para morar na Polônia, né? Sim, é. Sando frio, a língua... Exatamente. É algo bastante diferente. Mas, é como eu falei, o brasileiro, ele é um povo muito bem visto no exterior, né? Os nossos estudantes. Primeiro pela capacidade intelectual e depois pela adaptabilidade. São alunos que se adaptam facilmente a uma nova situação. E, por falar em essa questão de intercâmbio ainda, professor, 40 alunos foram para o Canadá. O senhor levou no início do ano 40 alunos, professores, para fazer um intercâmbio lá. Como é que funcionou? Como é que funciona? Será que podemos nos inscrever para 2016? Claro, com certeza. Então, olha só. Esse programa de um mês, ele é uma outra modalidade de intercâmbio. Nós chamamos de programa de curta duração, porque geralmente ele se estende por quatro semanas em períodos de férias. No exterior, ele é chamado de Summer Programs, que são os programas de verão. E aqui a gente chama de programa de curta duração. Esses programas, ele tem um objetivo específico, que é a imersão na língua inglesa. Então, em 2015, nós tivemos um grupo de 40 alunos, entre alunos e professores da universidade, de ambos os campos. E foi um sucesso. Fomos para Toronto, ficamos quatro semanas vivenciando esse intercâmbio, os alunos, essa imersão na língua. E foi maravilhoso. Para 2016, temos uma outra edição. E esse intercâmbio de curta duração, ele não é só para a comunidade acadêmica. Ele também estende-se para um egresso, para quem... da região em si. Então, nós temos um número X de vagas. Os primeiros a se inscreverem no programa são os que irão. Lembrando que é uma oportunidade única, poder aprender uma nova língua, uma nova cultura e, principalmente, fazer essa imersão cultural. Eu gostaria dessa prazer, professor, essa imersão cultural dentro dos povos latino-americanos, dos europeus e também da América Central e do Norte. Ainda sobre a questão do intercâmbio, para fechar, professor, é muito difícil, é muito difícil. Hoje, o acadêmico, por exemplo, de primeiro semestre, conseguir já, segundo semestre, conseguir essa vaga, ele tem que ter um certo período dentro da academia. Eduardo, existe alguns requisitos, alguns pré-requisitos impostos pelo próprio governo federal. O Ciência Sem Fronteiras pede 20% do aluno. O nosso programa de intercâmbio, 40%, já que ele já tenha cursado 40% do seu curso. Esses programas de curta duração, independente de ser calor ou não, não existe essa exigência. Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os cursos de curta duração, os cursos de línguas da nossa universidade. Convido a você a participar também aqui da Unisul TV, acompanhando na nossa programação os telejornais. A partir do próximo sábado, meio-dia e trinta, câmera aberta sábado. Lógico que também durante a semana, na segunda a sexta, às 12h30, às 20h, depois após as 23h, o câmera aberta. E também, claro, o professor Rafael Marcos traz o Café com Notícias, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã, aqui na Unisul TV. Voltamos em seguida com mais uma participação, fechando o bloco do Unisul Comunidade, aqui na Unisul TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho